E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Henrique HDG E hoje galera, estou com mais um vídeo Então galera, é o seguinte, Fortaleza Esporte Clube contratou o atacante Alípio De 25 anos, 1m74 E o último clube dele que ele atuou foi o Vila Nova Onde atuou pela Série B em 34 oportunidades, marcando 7 gols galera Ele é natural de Brasília galera, então 25 anos e é isso aí mano Vem aí, já jogou em vários clubes, jogou no Tom Benz, jogou no Vitória O Benfica, América, de Rio Grande do Norte, Real Madrid, na Espanha Então galera, é isso aí mano É um jogador bom, é um atacante bom galera Então fica aí com o recado que ele mandou para a torcida, para nós Então é nóis, vamos ver aí, vamos conferir Fala Nação Tricolor, aqui quem fala é o Alípio Venho através desse vídeo demonstrar minha felicidade Minha gratidão de poder fazer parte deste projeto grandioso Ano do centenário desse clube gigante E eu venho dizer que não vai faltar comprometimento, não vai faltar entrega Para buscar os objetivos do clube Venho dizer que eu estou muito feliz E vamos para cima, para cima Leão Então galera, já conferimos E é isso aí mano O jogador vai vir para fazer a diferença No ano passado, nesse ano ainda No 2017, esse vídeo de 2017 A gente não tinha praticamente nenhum atacante assim De categoria mano, tá ligado E o cara chegando aí E que em 2018 a gente conseguiu acesso É nóis galera, vamos nessa Fui Fui Fui